Já tem outro me chamando de bebê Já tem outro me chamando de neném Ele beija bem melhor do que você E a pegada dele faz por merecer Antes de errar com a pessoa certa A errada ensina como dói Pegue de cima e seque suas lágrimas Deixa eu te dizer, perdeu o playboy Ah, tá doendo de saudade Toma de pirona que passa Se eu fui sua felicidade Já, tu já perdeu a graça Ah, tá doendo de saudade Toma de pirona que passa Se eu fui sua felicidade Já, tu já perdeu a graça Já tem outro me chamando de bebê Já tem outro me chamando de neném Ele beija bem melhor do que você E a pegada dele faz por merecer Antes de errar com a pessoa certa A errada ensina como dói Pega esse lenço e seque suas lágrimas Deixa eu te dizer, perdeu o playboy? Ah, tá doendo de saudade Toma de pirona que passa Se eu pus sua felicidade Pra mim tu já perdeu Ah, tá doendo de saudade Toma de pirona que passa Se eu pus sua felicidade Pra mim tu já perdeu a peça Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tu toma com, joga, joga